Oi gente, eu sou o Rafa, esse é o meu canal de resenha DNA dos livros, e no vídeo de hoje, quarta-feira, dia de resenha de livro nacional. O livro da vez é Marcados, do autor Caio Rossan, publicado pela Rocket. Aqui a gente vai conhecer a Kalila, ela é uma jovem garota que está de mudança para uma cidade ali do interior. Ela ganhou uma herança depois que o tio avô dela morreu, ele deixou a casa e o antiquário para ela e para a mãe dela. Então as duas resolvem se mudar para aquela cidade. A mãe nasceu e cresceu ali naquele lugar. A Kalila só ia lá de vez em quando para visitar o tio avô. E o que parecia ser uma mudança para uma cidade tranquila, ganha outro contorno, quando um assassino está solta naquele lugar. E é isso que a gente acompanha no livro, a investigação, para descobrir quem é esse assassino e o porquê que ele está matando as pessoas. Ali no começo a gente vai entender todo o contexto da história. A gente vai acompanhar a mudança da Kalila e da Cora para aquela cidade, vai entender o que aconteceu com o tio avô ali da Kalila e também vai entender o que está acontecendo na cidade. Ao mesmo tempo a gente vai acompanhar a adaptação da Kalila, a escola em que ela vai estudar. É aí que a gente é apresentado aos outros personagens da história, os colegas ali de escola da Kalila. E o assassino começa a agir. Muita gente vai morrer. Ele é bem piedoso, não poupa ninguém. E a Kalila vai investigar todos esses assassinatos e durante a investigação os segredos daquela cidade vão vindo à tona e ajudando a gente e a Kalila a entender toda a motivação do assassino e tentando fazer ajudar a gente a entender quem que é ele. depois de muita morte, como eu disse, e muito segredo. Lá no final a gente entende tudo o que aconteceu e porquê. Eu gostei do livro, mas já deixo aqui um aviso. Os adolescentes são os personagens principais dessa história. Se você não gosta de história com adolescente, vá com calma para ler esse livro. Eu gostei, para mim não teve problema nenhum. Essa parte é bem trabalhada no livro também. Temos de tudo ali, né? De história de adolescente, mas para mim tudo muito bem trabalhado, muito bem introduzido dentro da história. Mas se você não gosta, já fica aqui. Não o alerta, mas a dica, porque os adolescentes aqui mandam no contexto da história. A parte investigativa é bem interessante também, à medida que o assassino vai agindo ali, vai deixando pistas do que pode ser, à medida que os segredos daquela cidade vão vindo à tona também, vão deixando a história bastante instigante para a gente entender tudo o que aconteceu. A Kalila faz uma investigação bem profunda de quem pode ser esse assassino. Nisso a gente vai entendendo a relação dela com os outros estudantes ali da escola e com as histórias que ela vai descobrindo também. O final é bem surpreendente. Confesso que eu não imaginava quem era o assassino. Achei uma sacada muito interessante em relação a isso. E a surpresa que tem ali nessa revelação também não estava esperando. Na hora que veio, veio assim como uma surpresa bem, bem grande. Não estava esperando também. Uma coisinha mais que tem ali na revelação do assassino. Mas a história fica bem montada, para mim ficou bem explicada. A gente entende porque cada pessoa morreu, o porquê de todas as mortes também. Então fica uma história bem, bem fechadinha e fácil de entender. Vai parecer um pouco complexa. Tem bastante personagem. Confesso que eu não decorei o nome de todos. Mas dá para entender tranquilo, porque o autor consegue ali explicar todos os porquês que vão surgindo durante a história. E acaba sendo uma história muito bem elaborada, muito bem construída, bastante interessante. E fica a dica aqui de leitura de marcados. Dito isso, muito obrigado por estar aqui. Deixa seu like, seu comentário. Se for a primeira vez, se inscreve, ativa o sininho. Tudo isso me ajuda bastante. Muito obrigado. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL